Nada vai fazer de mim Nada que eu encontre O tempo vai fazer com que Eu veja Tudo o que eu queria ser E o que eu não queria ter O tempo pode me ensinar A ver Verem tudo a melhor razão Recordando com o coração O passado mostra que a gente Quer ver E ser Ser feliz é a razão de tudo A simplicidade do amor O caminho certo do sucesso É ser feliz Nada vai fazer de mim Nada que eu encontre O tempo vai fazer com que Eu veja Tudo o que eu queria ser E o que eu não queria ter O tempo pode me ensinar A ver Verem tudo a melhor razão Recordando com o coração O passado mostra que a gente Quer ver Quer ver E ser Ser feliz é a razão de tudo A simplicidade do amor O caminho certo do amor O caminho certo do sucesso É ser feliz É ser feliz É ser feliz É ser feliz O Style 98 É ser feliz É ser feliz É, simplicidade do amor O overdose É ser feliz O flow Arran용 Oètres Oeste É.